Fala galera, beleza? Tudo bem aí? Edu, que me faz me ver, Moisés Ah, mexe também, né velho? Mexe, um pulmado, Timberwolves É Timberwolves, ainda bem que ele errou, eu não ia saber Qual que é o time que o Roa falou mesmo? Thumberland? Thumberland? Timberwolves Quem que é o Timberwolves? Obrigado, obrigado, obrigado Essa parte aqui é a pior pra mim Ninguém quer falar hoje, pô Ó o Ursula, já sentou lá no fundo pra não falar mesmo Você é um exemplo do trabalho Muito obrigado, João Obrigado, irmão, te agradeço Por que esse aqui sempre me... Ah, isso aí, ceba Boa arruazinho, boa arruazinho Que isso, moleque Flash? Só duas? Ah, porque é o filho É o filho e é o One, pô Vai de novo, hein? Vamo lá Um, dois, três Isso aí, todo mundo junto Um, dois, três Que isso, velho Tô mais rápido que esse vento aí de hoje Tchau Tchau Tchau